Em nossa jornada de hoje, estaremos conhecendo Horvat Omrit, no programa A Bíblia Viva. Alguns anos atrás, quando a descoberta de Horvat Omrit foi feita, em 2019, muito se especulou sobre este lugar. Para os arqueólogos, são grandes as evidências que ele está relacionado com o culto pagão a César. Herodes o Grande era um rei vassalo para os romanos. Jogava nos dois times. Ele se dizia judeu para os judeus e romano para os romanos. Em toda a terra prometida ao povo de Israel, Herodes construiu alguns templos de adoração ao imperador romano. Um em Cesaréia Marítima, no litoral do Mediterrâneo, outra em Cesaréia Filipe, conhecida como Banias, e em Omrit. Apenas 5 quilômetros ao sul desta, um terceiro templo que vocês podem conhecer aqui. Horvat Omrit é, sem dúvida alguma, em minha opinião, a melhor cidade candidata para ser o cenário da declaração de Pedro de que Jesus é o Messias. Visto que em Mateus capítulo 16, o texto nos revela que Jesus não estava em Cesaréia Filipe, e sim em suas proximidades, em sua região. Horvat Omrit conta com uma distância de apenas 5 quilômetros de Banias, que é Cesaréia Filipe. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesaréia Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles, Uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, Bem-aventurado és tu, Simão, barro e oná, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Messias. Mateus 16, 13 a 20 Os arqueólogos encontraram em Horvatomrit este templo construído por Herodes, inicialmente sobre os escombros de um assentamento helenístico. Horvatomrit está localizada em uma área cercada de minas, que foram colocadas ali durante o conflito entre Israel e Síria. Porém, o local foi finalmente conquistado após as sangrentas batalhas durante a Guerra dos Seis Dias. Em sua volta está o riacho de Al-Qibli, que desce das colinas de Golan e permitiu uma fonte perene de água para Horvatomrit. Do alto desta colina, inacessível devido às minas, pode-se avistar o Monte Hermon, em sua grandeza. E este é o caminho romano que ligava a região a Damasco na Síria, passando por Cesareia Felipe, que está cerca de 5 quilômetros mais ao norte desta região. Junto ao assentamento do período romano, os arqueólogos também encontraram os indícios de uma igreja bizantina, que deverá ser escavada e pesquisada nas próximas temporadas. A presença desta igreja ali poderá sinalizar que Horvatomrit era considerada pelos cristãos antigos como um lugar santo, talvez associado à declaração feita por Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, o que nos resta é simplesmente aguardar os resultados das próximas escavações que estão sendo efetuadas por Dr. Mordechai Avian, que tem sido responsável pela pesquisa e publicações por parte do setor arqueológico de Israel. A minha esperança é que todos aqueles que visitam Israel em suas jornadas pela região possam também aproveitar, após uma visita em Banes, para conhecer Horvatomrit. Música 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 Você acabou de ver e ouvir Programa A Bíblia Viva Horvatomrit Desde Sião, Miguel Nikolaevski, do Café Torá Música Música Música